E chegar bem pertinho das nuvens Nosso coração vai aumentar a condição E a emoção vai tomar conta Com a participação da púlula de Pontal Marina Eduardo da Carolina E Bruno Bueno em A Viagem Uma homenagem especial a patinadora Daniele Sainte Saúde Fregonesa Que deixou saudades em nossos corações Vai lá, vai lá, vai lá, Bruno Apertei o meu desejo em você Fui chorando de saudade Vamos, Bruno Seu gosto a ler, pode crer, eu viajo com cada passagem O tempo a manchalou, eu crescer, todo amor infinito Noite e dia no meu coração, nossa luz, nossa instalação A gente não mudou, não mudava E quis ter uma guia de terrorismo Vamos atrás do passado, só uma derrubada Novamente as pessoas que se adoram Minha coração que tem sido desejada Com o meu corpo, com o meu corpo A minha corada, a gente dá um distância Com a nossa cabeça, com a nossa mente A gente não mudou, mas não mudou A grandeia, a gente não se alega Com a nossa cabeça, com a nossa mente Se deixar de assaltar a gente Não muda, não muda Não muda, não muda Eu não muda Eu acho que não me derrubar, não me derrubar Eu não cheio de uma dia, eu perdi o risco Olhe das novas horas, só uma luta de estona Não vai ter as minhas pessoas, que se adoram Nunca passou um tempo em si, que você já vai No alto, no alto, no alto, no alto, no alto, no alto Abatei a barra, viajando os passos Pra você ficar tão assim, de um abraço Abatei a barra, viajando os passos Pra você ficar tão assim, de um abraço Pra você ficar tão assim, de um abraço Vamos Bruno, vamos Vamos